É, foi merecido, eu gosto do Messi, o Messi mereceu, né? O Messi é um jogador, por exemplo, ele é um bom homem, ele não se mete em besteira, é um cara que aparece para treinar sempre, não chega atrasado, entendeu? Você vê que ele é família para burro, entendeu? Mas tinha uma época que eles queriam comparar o Messi ao Neymar. Você acha que parece? Não dá, porque é diferente. O Neymar é mais, sabe, mais escândalo, como diz assim, quer aparecer mais, entrar sempre por último em campo, amarra a chuteira de vez em quando, mostra a cueca quando pagam, e o Messi não liga muito para essas coisas. Vai lá, mete gol, abraço para a família. Você já reparou que quando ele está com a bola no pé, parece que a bola está grudada na perna. Ele é bom, ele é bom. E os passes que ele dá? Ele é um cara, ele é muito completo. Ele é completo, ele tem uma visão de duas ou três jogadas na frente. Ele meteu uma bola nessa Copa aí, no meio de três, e o cara entrou e fez o gol. Então você vê que ele tem uma visão da coisa. Mereceu, mereceu ter a Copa. Eu tenho uma coisa que mereceu também, sabe por quê? A Argentina está sofrida, o povo está muito sofrido. Eu tenho a impressão que essa Copa aí vai dar uma... Uma levantada. Porque eles merecem, viu? Mereceu, o Messi mereceu. Eu também concordo com você.